Oi, bem-vindas, bem-vindos. Muito tempo sem fazer live. Hoje uma conversa muito especial. Vou esperar o pessoal entrar, gente, um ano falando com vocês aqui. E não me acostumo, acho que ninguém se acostuma, porque demora muito pra começar a aparecer as pessoas. Agora tá aparecendo, tem já 50 pessoas. Nossa, muito mais de 50 agora que eu vi o número. Oi, Elbson. Oi, Teodora. Obrigada, gente, por falar comigo. Porque, olá, eu sempre fico pensando, Oi, Diogo, se as pessoas estão ouvindo bem. Então, eu tô considerando que isso é um sim. Eu vou, como sempre, limitar os comentários, não porque eu não gosto de interagir com vocês, sobretudo nesse assunto. Oi, Vitória. Essa é uma live dentro da campanha Infância Plena, que é uma campanha de combate ao trabalho infantil, que nós aqui em Vogue apoiamos e realizamos junto com o Ministério Público do Trabalho há exatamente um ano. Há um ano, a gente começava essa campanha, já tivemos várias conversas. Hoje, a gente vai falar como é que tá o panorama neste um ano, né? O que a gente percebeu. Infelizmente, as notícias não são tão boas, mas eu vou estar super bem acompanhada nessa conversa. Vou limitar os comentários, pessoal. Mas tem como vocês mandarem perguntas aí. Eu não me lembro exatamente onde que manda, mas tem como mandar e vou abrir aqui para as nossas convidadas. Acho que elas estão chegando. Para quem está chegando agora, boa noite. Eu sou Lia Riso, sou jornalista, colaboro com a Vogue já há uns dois anos. Sou socióloga também e recebi há quase um ano essa missão de conduzir as lives e os conteúdos dessa campanha, que é a Infância Plena, uma campanha idealizada e apoiada por Vogue e pelo Ministério Público do Trabalho para a erradicação do trabalho infantil, porque sim, este ainda é um problema latente. Os números não melhoram, né? A gente hoje, dia 13 de julho, essa live não está acontecendo hoje à toa. Hoje é o aniversário do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um instrumento criado para a proteção de direitos da infância e da adolescência. Vejam, 33 anos e ainda, vocês perceberão ao longo dessa conversa, temos muitos desafios para que direitos básicos sejam garantidos. E dentro deste cenário, uma das principais formas de violação desses direitos é justamente o trabalho infantil. Para essa conversa hoje, eu estarei acompanhada da Caterina Volkov. Vou botar aqui, acho que ela já está achando eu no todas as variações. E a Caterina é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Seja super bem-vinda, Caterina. Prazer falar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Deixa eu ver se a Faida já está aqui. Faida, se você estiver nos vendo, eu vou pedir para você pedir para entrar na live, porque eu acho que se eu tentar te chamar, ela vai travar. A Faida já está aqui, gente. Deixa eu ver. Ops. Ver se eu consigo trazê-la aqui. Caterina, fica à vontade. É sempre estranho essa parte da entrada. Se você quiser se apresentar, falar do seu... Ah, a Faida já está aí. Mas, gente, um ano fazendo live. Faida, você é a nossa fada das lives, das redes. Então, assim, me desculpa. Eu estava aqui caçando, gente. Muito bem-vindas. Muito, muito obrigada. Faida é uma advogada. É uma mulher que eu admiro muito, antes de tudo. Eu já tive a oportunidade de dizer para ela pessoalmente, mas é a primeira vez que eu vou conduzir uma conversa com ela. É uma imensa honra, um presente para a nossa campanha, para as pessoas que estão nos assistindo, porque Faida é uma advogada muito especializada em direitos antidiscriminatórios e também em crimes de gênero. E dá umas aulas aí para a gente entender a legislação. A gente fica mais revoltado porque a gente entende mais, mas ela fala de um jeito que todo mundo entende. Então, hoje a gente tem uma belíssima dupla. Essa é a penúltima live dessa campanha. Então, acho que é um encontro muito especial e que bom que a gente conseguiu que vocês tivessem essa disponibilidade. Vou começar com você, Caterina. Eu queria que você contasse para a gente como é que é o trabalho do fórum. E como é que foi... Porque... Como é que a gente divide esse papo, gente? Vou trazer aqui alguns números. Eu já lembrei no começo da live que a gente hoje celebra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo 33 anos. E, embora seja um instrumento importantíssimo, há muitos desafios para que tudo que está previsto ali se aplique. Ele já sofreu alguns avanços. É muito para combater violência e garantir direitos, mas a gente sabe que a jornada, infelizmente, ainda é muito mais longa do que a gente gostaria. Eu vou passar a primeira palavra para você, Caterina. Depois a gente vai conversar com a Fayda para ela refletir, trazer o olhar dela dentro dessa questão também. Porque, Fayda, não é exatamente uma novidade, infelizmente. Mas o que eu, que era leiga, por assim dizer, e acho que quem nos acompanha percebeu ao longo dessas 12 conversas que a gente já teve, é que esta é mais uma grave violação de direito que tem cor, tem raça, tem classe. E está aí uma coisa da qual você fala muito bem, né, Fayda? Então, vamos lá, Caterina. Não vou falar mais de verdade. Bom, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Caterina Volkov, estou aqui como secretária, estou secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o FNPET. O FNPET, esse ano, faz 29 anos de existência. Ao longo desses 29 anos, houve muitas batalhas, muitas conquistas, houve diminuição do trabalho infantil, mas ainda a gente tem um número muito grande, como você mesma disse. Sobre o Fórum, né? O Fórum, ele é composto por fóruns estaduais e por membros, né, instituições que trabalham com proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, entidades da sociedade civil, órgãos da justiça, órgãos do Executivo Federal, enfim. E vocês podem, né, quem estiver ouvindo, quem estiver querendo saber mais, pode acessar o site. E ali a gente tem toda a lista de instituições, organizações que fazem parte do FANPET. A gente trabalha sob um tripé, eu costumo dizer assim, né? A gente trabalha na perspectiva da sensibilização das pessoas, da população, de modo geral, por meio das campanhas, né? Todo ano a gente faz campanhas, o MPT, a Organização Internacional do Trabalho e outras organizações participam dessa campanha. No caso, o MPT e o FANPET fazem a campanha juntos, né? E esse é um tripé. Depois a gente tem um outro, que é a produção de conhecimento. Então, a gente divulga pesquisas a respeito do trabalho infantil. O ano passado a gente divulgou duas pesquisas, uma a respeito do trabalho infantil doméstico e outra sobre o trabalho infantil na cadeia produtiva do tabaco, né? Então, essa é uma outra vertente. E a outra é a incidência política em vários níveis, no sentido de provocar o poder público a desenvolver, a implementar as políticas públicas necessárias para a erradicação do trabalho infantil. É óbvio que, quando a gente está pensando em enfrentamento ao trabalho infantil, não é só uma política, né? Eu tenho que ter um conjunto articulado de ações para solucionar um problema que não é só da criança, mas muitas vezes da criança e daquele contexto onde aquela criança está inserida, certo? Com aquela família, naquela comunidade, né? E se a gente vai pensar, por exemplo, em trabalho infantil doméstico, que é algo imensamente invisibilizado, ou trabalho infantil no campo, né? Na agricultura familiar, que a gente também não vê. Porque a gente tem alguns tipos de trabalho infantil que são mais visíveis, principalmente nas metrópoles. Mas a gente tem um grande, um vasto número de crianças e adolescentes que são invisibilizadas porque elas não estão nas metrópoles. Ou elas estão dentro das casas. Até, Caterina, só para fazer um complemento, que uma das coisas que a gente concluiu, a gente teve uma live sobre trabalho infantil doméstico, que não apenas é invisibilizado, porque estão dentro, mas é muito naturalizado na nossa cultura, no nosso país, né? E, geralmente, isso vira um ciclo, né? Não raro, aliás, muito comum, a filha da funcionária, essa palavra doméstica é ruim, mas só para as pessoas compreenderem do que a gente está falando, mas a filha da funcionária doméstica vira também uma empregada doméstica, uma faxineira, e isso vai se perpetuando geração por geração. Além disso, a gente tem uma questão que é mais grave. Todas as mulheres que foram resgatadas em trabalho análogo à escravidão começaram sendo trabalhadoras infantis domésticas. Então, é assim, o trabalho infantil doméstico, ele acaba produzindo trabalhadoras que são escravizadas, assim, de modo contemporâneo, mas é um trabalho análogo à escravidão. A gente teve casos, assim, que são de cortar o coração, de cairem as lágrimas. Elas não tiveram oportunidade de estudar. A gente fez uma live o ano passado sobre trabalho infantil doméstico, por ocasião, inclusive, do lançamento do estudo, em que a gente conversou com uma trabalhadora doméstica, a Luísa, e foi emocionante. A gente tinha um plano de falar uma hora e a gente ficou duas horas conversando. E, em determinados momentos, a gente se emocionou muito, porque o trabalho infantil não é apenas uma violação, ela é uma violência. Isso precisa ficar claro para quem está ouvindo e para não naturalizar. O fato de que a criança deixa de ir para a escola ou aquele discurso, ah, não, porque é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Isso a gente escuta muito. Ah, isso tem práticas muito antigas. É uma prática imensamente colonial que eu acho que a Faina vai poder falar muito mais a respeito disso, porque ela é especialista sobre gênero. Acho que a Caterina, não sei se ela travou para você, Faina, também? Para mim, travou um pouquinho. Pouco, pouco. Eu vou, então, aproveitar e travou um pouquinho. Desculpa, Carla. Travou um pouquinho. Mas eu vou aproveitar essa sua fala para falar mesmo com a Faina, porque tem algumas questões que você estava pontuando também, muito importantes, que há, assim, né? Essas pessoas têm direitos roubados e direitos práticos, né? Não tem uma remuneração adequada. Então, tem um monte de questões muito visíveis, né? Mais palpáveis de entender. Mas a gente teve, acho que três meses, uma conversa sobre os malefícios do trabalho infantil. E ali a gente falou muito sobre também o tempo que é roubado. Então, o tempo de infância, a vivência da infância, os repertórios que a gente vai adquirindo dessas experiências, dessas vivências. Então, realmente, é uma violência, assim, que não dá para dimensionar. E, Faina, além do seu trabalho como advogada, você tem uma história que a gente também não gosta de romantizar as dificuldades. Acho que eu já te ouvi muito falando isso, concordo plenamente. Mas você conseguiu furar uma bolha que ainda muitos poucos, muitas poucas conseguem, né? E eu imagino que, portanto, você tenha tido muito próximo pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, né? Na sua história. Eu queria que você trouxesse o seu olhar como advogada, né? Principalmente da parte dos direitos antidiscriminatórios, porque eu acho que tem muito, muito a ver com isso. Pensar todo o arcabouço que precisaria funcionar para essa situação ser combatida efetivamente, né? Porque é um conjunto também que a gente precisa fazer esforços. Mas queria que você trouxesse também sua vivência. Bem-vinda de novo. Obrigada. Olá, Lia. Olá, doutora. Olá a todo mundo que está aqui. Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a pai da Belo, sou advogada criminalista, trabalho gênero, trabalho raça. E assim, eu mesma, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Né? Então, assim, quando você faz o recorte racial e não tem como falar em opressões no Brasil sem que haja um recorte de gênero e raça, a gente nota que quase sempre um lar preto é um lar onde essas crianças começam a labuta muito cedo. Quando eu escuto que eu rompi a bolha, eu lembro que eu não posso cobrar que outras meninas negras sejam iguais a mim. Uma vez que eu tinha um emprego, que não era um emprego, né? Obviamente. E eu ia à escola. Então, assim, era uma rotina extremamente exaustiva. Só que eu via com a escola a chance de eu romper a bolha, de eu mudar a minha vida e a vida do meu entorno. Só que olha quantos muros que a gente tem como bem aqui refletiu a doutora, porque não é só sobre a criança, é sobre o entorno dela. Eu mesmo tinha esse emprego porque a minha mãe ainda não tinha o INSS dela, lá estava com um problema psiquiátrico, não tinha como arrumar o emprego e a gente tinha que ir, arrumar o arroz para botar na mesa. Então, alguém tinha que ir e eu fui. Entende isso? Então, a gente realmente precisa repetir a política pública não de uma forma isolada, mas de uma forma plural e ver que a gente precisa não apenas olhar esse infante, mas a gente precisa olhar o entorno dele para que a gente o salve. Eu não tenho como entrar em uma casa que não tem meios, emprego e o mínimo para colocar um arroz na mesa e falar olha mãe, você vai presa porque a sua filha não pode arrumar o emprego e aí essa filha também não vai ter o que comer da mesma forma. É preciso que a gente também rememore que a gente vive em um país que tem uma herança escravocata. Então, e que essa herança que é ruim e é maldita, ela traz ainda muitas nuances porque quando eu lembro que no dia após a Áurea, esse povo todo não tinha emprego, não tinha casa, não tinha terra, a mãe, o pai, os filhos e ainda hoje é assim porque os índices mostram que a grande massa do trabalho infantil são pessoas negras, a grande massa do trabalho análogo à escravidão são corpos negros, a gente vê então que desde sempre todos ali, não importa se é mulher, se é homem, se é filho, se é grande, se tem um ano ou dez, eles tinham como obrigação ajudar a casa a ter o mínimo um dia a mais em vida alimentado. Então, a gente precisa falar, pautar urgente esse tema, mas para além disso, a gente precisa refletir como a gente salva essa criança mais de maneira igual o entorno dela. Exatamente, até porque o Ministério Público do Trabalho fez uma cartilha lá atrás que ela era muito orientada a ajudar a imprensa e estimular a imprensa, a gente fez esse meia-culpa, nossa primeira live foi sobre isso, falando como realmente notícias de criança em geral, principalmente as más notícias, elas não ganham o destaque e nem geram a reflexão que precisariam gerar. A gente vive uma sociedade que realmente não entende a criança como um personagem chave em muitas questões, então a gente tem desde a que a gente está debatendo aqui, que é o trabalho infantil, até muitas outras que penalizam as mães e coisa estava em função de uma criança e não existirá sociedade se essa criança não crescer, se essa criança não existir, se ela não tiver oportunidades. Mas eu me lembro bem que nesta cartilha tinha esta parte tanto das justificativas como da não culpabilização do entorno, porque isso de fato é uma questão muito fundamental, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, eu acho que salvo um pouco de quando a gente falou sobre o trabalho em redes sociais, em meios digitais, trabalho artístico, que aliás tem uma pergunta sobre isso e eu vou recomendar, essa live está salva aqui em algum momento, não vou lembrar em que mês que foi, mas a gente tem uma, Mari, a gente tem uma matéria sobre isso, então salvo este quadrado, na maior parte, principalmente nos ofícios que estão configurados ali na lista de piores formas de trabalho, é sempre uma criança que vem em torno de muita vulnerabilidade, e isso piorou muito na pandemia, né, Caterina, também, porque muitas famílias perderam sustento, perderam emprego, perderam pessoas que colaboravam, então a gente teve, acho que os dados mais atuais ainda são daquela PNAD de 2019, infelizmente ainda tivemos um contexto político em que as nossas estatísticas estão bastante defasadas, mas a gente pode olhar para os lados, olhar para a rua e saber que tem alguma coisa muito errada, né, em todas as estatísticas que refletem a desigualdade, mas a gente já pode afirmar que houve um crescimento, né, Caterina, até perguntaram aqui se vocês terão mais pesquisas, tá, se você puder nos responder as duas coisas, por favor. Sim, com certeza a gente vai fazer mais pesquisa, eu particularmente estou super fã de pesquisa, né, uma vez pesquisadora, sempre pesquisadora, né, enfim, então, uma vez que a gente faz mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, então, não tem como a gente largar esse lado de querer saber mais, de querer, né, entender, compreender a dimensão do problema, então, sim, a partir dos novos dados que devem serem lançados, devem ser lançados agora no final do ano pelo IBGE para saber a respeito da área de trabalho em si, né, porque hoje a gente tem só o número da população e aí, mais para o final do ano tem ali as diversas, vamos dizer, categorias que vão sendo disponibilizadas. Sim, a gente pode ver como a miséria cresceu e nas grandes metrópoles, né, assim, eu estou aqui em Brasília, em Brasília a gente tem certos bolsões de miséria, no plano piloto, mas a gente também tem a periferia, né, e a gente tem as regiões administrativas onde tem pessoas mais carentes, mas vamos pensar em São Paulo, quando a gente vai, tem centenas de famílias acampadas, né, assim, é algo visível e a gente tem a gente tem inteira, né, Caterina, porque eu acho que a faida você está no Espírito Santo, né, se eu não me engano, mas você vem muito a São Paulo também, né, mas uma coisa que me chamou muito a atenção no centro de São Paulo, onde está ali o Farol Santander, né, onde era a Bovespa, enfim, e ali tem uma estação de metrô bastante conhecida, que as pessoas vão na 25 de março, que é uma rua de comércio popular, né, a gente conhece, todo mundo já deve ter ido alguma vez na vida, e eu me lembro que eu tive que fazer uma visita ao Farol Santander para um trabalho, e era um domingo, e, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, assim, pessoas que claramente não viviam na rua há muito tempo e eram famílias inteiras, inteiras, gente bem idosa e crianças, muito, e você via, assim, elas estavam acampadas bem na frente e numa situação de muita, muita vulnerabilidade, porque, além de tudo, assim, você tem aqueles que já estão na rua há muito tempo e meio que conseguem se proteger de alguma forma, então, enfim, e aí o que aconteceu, pelo menos aqui em São Paulo, né, a gente teve um pouco as coisas pulverizando, né, com as, às vezes, com ações higienistas, enfim, né, não é o foco, mas não tem como a gente não deixar de falar disso, então a gente tem vários hoje na Avenida Paulista, né, que é um símbolo da cidade, você pega ali embaixo do viaduto, tem ali um conjunto de moradores, e fatalmente existem crianças nesses lugares, né, e aí elas estão nesses lugares e elas estão no farol, né, elas estão ali tentando vender alguma coisa nas calçadas, enfim, e isso também, gente, configura, né, porque as pessoas olham, a gente tem uma sociedade que ainda olha com bastante incômodo, né, como se as pessoas quisessem estar naquela situação, né, estivessem assim ali gostando do que estão vivendo, né, essas crianças no meio do trânsito, então a gente falou sobre isso na live dos malefícios, né, os riscos a que essas crianças também estão expostas adolescentes, né, e quanto maiores, maior também é o preconceito, né, de estar ali, enfim, então sim, é só olhar para o lado, né, Caterina, e já é quase dois milhões, né, eu sempre conto milhões e milhões, gente, mas enfim, Faina, do ponto de vista legal, você acha que uma das questões é a gente ter, a punição é um instrumento que parece estar funcionando quando você vê uma notícia de, por exemplo, a gente teve também aqui uma live sobre trabalho infantil nas cadeias, na cadeia têxtil, na agricultura, enfim, que é onde a gente encontra muitas vezes as situações análogas à escravidão, né, mas a sensação é que a punição é algo, é, poderia ser mais severa, por assim dizer, e não é algo que realmente é, cause um efeito assim de, não sei como dizer, recado, intimide que essas formas de trabalho infantil continuem se perpetuando. Queria te ouvir sobre isso também, o que você acha nesse sentido? Eu, eu, eu defendo a educação com repressão, né, porque eu, eu sou adepta e dizer que a repressão pura, ela não serve, a gente roda em círculo, né, a gente educa para poder ensinar e quem não quer aprender, a gente reprime, então. Só que a gente precisa refletir o quê? Por que que ainda existe, por que havendo crime, havendo pena ou trabalho análogo à escravidão, a máxima chega a oito anos de reclusão, uma pena até alta, por que que não abaixa? A resposta é muito simplória, por que existe o mercado ainda muito grande e existe o mercado porque as famílias estão na margem da mais extrema vulnerabilidade. Então, enquanto houver essa mão de obra num volume máximo, obviamente também haverá essas empresas que vão recrutar. A gente precisa pegar esse empresário e punir? Obviamente, mas a gente precisa refletir enquanto poder público de uma forma para que essa criança seja criança, para que ela exerça o direito legal, constitucional dela, ao lazer, ao estudo, a cultura e a vivência em casa. Então, não é uma conta muito fácil para fazer, porque envolve várias nuances. Você vai reprimir? Obviamente, temos que reprimir, mas, por um outro lado, a dúvida é como a gente evita que essa criança precise arrumar um emprego? A gente precisa dar às crianças no Brasil o direito de serem crianças. E aí, eu vou pontuar também, primeiro, eu queria agradecer que a doutorana Elisa Segati, que está nos assistindo, é uma das procuradoras que atuou conosco na concepção dessa campanha, já participou de live, e a doutora Ana Maria Vila Real, também, que é minha musa. Eu fiquei encantada com o trabalho de todas, porque, gente, haja resiliência, doutora Ana Elisa me falou aqui que a live do trabalho artístico foi em setembro de 2022, tá, gente? dá para achar ou, então, um Google que vocês acham no site da Vogue a matéria sobre isso também, tá? Sobre a questão da educação, Fai, acho que é um ponto também muito importante, que a gente teve também uma live que foi uma das que mais me emocionou, inclusive, que foi a live sobre a importância da educação antirracista, nesta dinâmica do combate, porque, de novo, como eu nunca sei se quem está assistindo está assistindo pela primeira vez, eu sempre repito isso, tem uma coisa que a gente fala muito que é realmente um conjunto de esportes, né? Então, o Ministério Público do Trabalho tem o que fazer, sabe o que fazer, atua bastante, tem muitos projetos, a gente fez sobre o MPT na escola, que também, né? O fórum é mais um instrumento, a gente sempre fala nos canais de denúncia e a gente precisa não só falar, mas realmente ser intencional na nossa postura como cidadão, no nosso papel como cidadão. E a live de educação antirracista, além da gente falar o que parece o óbvio, mas não é, a gente falou muito sobre como não só essas crianças estarem na escola, mas permanecerem, porque esta é uma questão também, né? Da mesma forma que o trabalho infantil leva à evasão escolar, a evasão escolar também às vezes justifica essa criança ou esse adolescente entrar na situação do trabalho infantil, né? E aí, nesse caso, acho que vai muito nessa questão, né, que você falou da educação também, faz no sentido de educar a sociedade como um todo para entender e perceber do que que nós estamos falando quando a gente fala do efeito da educação antirracista, né, para que essas crianças permaneçam. Se você puder falar também um pouco sobre isso, a gente trazer de volta, porque faz, na época a gente falou com a Dé Bastos, acho que vocês talvez se conheçam, e assim, ficar na escola nesta condição é muito difícil, né? E isso não é só a criança que está no entorno, a gente não está falando do preconceito como ele é mais conhecido, né? Se você puder falar um pouco, Fai, eu te agradeço sobre esse aspecto também. Claro. Acho que ontem ou anteontem, eu dei uma entrevista a uma emissora aqui sobre uma jovenzinha de 12 anos que foi vítima de racismo no ambiente escolar. E ela falou que não ia mais à escola, né? Entende essa lógica agora que você relatou? e a escola ficou triste, falou, deu a entrevista que vai expulsar os meninos. E eu aqui comigo falei, mas ora, bola! A gente tem uma lei há mais de 20 anos, há 10, meia, três, nove, que diz que é obrigatório a todas as escolas do Brasil incluírem no seu plano anual de ensino, e não só em novembro, a educação antirracista. E aí, só que as escolas não aplicam aos municípios, aos estados, eu falei isso em Brasília no dia que a Manu chamou para o grupo de trabalho, eu falei, por que o MEC não cria uma emenda? Para que os estados e os municípios apliquem. Porque a gente fala muito em criar leis rígidas para racismo, mas esquece de evitar que esse corpo preto sofra esse racismo. E quando a gente faz a conta de que o trabalho infantil, o trabalho análogo à escravidão são, na grande massa, corpos negros, a gente realmente também tem esse outro recorte, porque são corpos negros que, um, não olham a educação como um lugar que os acolhe, não olham a escola como algo que realmente pode mudar a vida dele, e mais do que isso, como um direito, que é direito de toda criança ir à escola. É, do mesmo jeito que é direito ao lazer, à cultura e às outras coisas. Então, a gente precisa racializar, sim. A gente precisa compreender que essa evasão quase nunca retorna, porque aquele ambiente é um ambiente hostil, é um ambiente onde subse-entende que esse corpo não pode estar ali, que, na verdade, esse corpo foi feito para o labor e não para o estudo. Esse corpo, na realidade, ele foi feito desde quando ele nasceu para entregar e ajudar algo, alguém. Eu relembro muito aqui, Místis, que é uma grande amiga, todo mundo sabe, conhece a história do menino Miguel, e Místis, quando leva o Miguel para a residência da mulher, Miguel que tinha o direito ao esporte e ao lazer, à educação, ela não teve uma outra opção. Ela não tinha um outro ambiente para que este menor pudesse estar, para que ela pudesse arrumar o pão. Quando ela leva o Miguel até aquela residência sem nenhuma outra opção, ou eu boto o Miguel para arrumar um trabalho, ou eu trago ele aqui, eu arrumo o meu, enfim. E o final foi trágico com o menino morto. O que eu quero resumir é, quase sempre, corpos pretos não têm opção, seja no trabalho, seja em escola. Rafaela, você está querendo a visita de vítima? Não, eu quero que vocês olhem os dados. Simples assim, porque não há como eu dizer aqui sobre qualquer área, seja do trabalho infantil, do doméstico, da educação, esporte e lazer, sem que haja um recorte racial. Não há como eu olhar uma mulher que é pega num trabalho análogo à escravidão, como foi aquela que eu não me lembro o nome agora, que ficou em pânico quando a repórter colocou a mão nela, porque ela não podia encostar em alguém que fosse branca, porque ela era negra. E essa mulher estava lá desde os oito anos de idade. Então, a gente precisa refletir sobre todos os aspectos que levam essa grande massa que é negra a não ter o direito sequer de ir à escola, de ter o prazer, enfim, de viver. Segurança, né, também. E, nossa, a faida, bem lembrada, eu não lembrava dessa parte, porque eu confesso que eu descobri na live, na pesquisa anterior à live da educação antirracista, que isso deveria estar na grade das escolas. Educação antirracista deveria ser uma disciplina, gente, é muito importante também. Isso tem que ser cobrado, inclusive, né, porque a gente não conhece, ok, mas agora que a gente sabe, isso precisa ser cobrado. E a segunda coisa que eu me lembrei agora, que a De Bastos bem pontuou, racismo não é bullying, bullying é outra coisa. E isso é importante também que a gente compreenda, né, então assim, ah, mas é criança, mas é racismo, gente, né, é racismo, vivemos nessa sociedade de racismo estrutural, a gente já foi e ainda é racista, por mais antirracista que a gente procure ser, é louvável, mas a gente sempre tem que estar vigilante e precisa entender, não é bullying. Então, essa parte também, eu lembro que foi uma das falas que mais me pegou, que as escolas precisam compreender isso também. E aí, mudando um pouco a claquete, a gente tem aqui, primeiro, a Vanessa está dizendo que é um prazer ouvir a Faida e a Caterina, tenho certeza também, acho, já sabia que seria, inclusive, e aí ela me fala aqui, vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, faz aniversário hoje, a gente lembrou no começo da live, tá, Vanessa, hoje, para quem acaba de chegar, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 33 anos, acho que há um ano, eu falei um ano exatamente, mas acho que a primeira live desta campanha aconteceu no dia 12, se eu não me engano, inclusive, e aí, Caterina, se você puder falar um pouco para a gente do que que evoluiu, assim, a gente teve avanços por menores que sejam, assim, temos motivos, assim, para acreditar numa perspectiva melhor, não só porque esses instrumentos estão evoluindo, mas também porque hoje a gente está num contexto diferente, depois quero até voltar a palavra para a Faida para falar essa coisa dos grupos de trabalho, né, que se estão atuando dessa maneira, se você tem conhecimento dentro do Ministério dos Direitos Humanos, de repente, enfim, mas, Cátia, se a gente puder falar do ECA, eu queria entender também a importância deste instrumento, né, dentro do que a gente vem discutindo ao longo desse ano. É uma pergunta que merece muitos minutos, né, de resposta, porque ela não é uma resposta complexa, ela não é uma resposta simples, ela, na verdade, é uma resposta bem complexa. Sim, a gente teve avanços, né, se a gente for pensar que a partir do ECA a gente começou ter o SOS Criança, quem precisou do SOS Criança, sabe muito bem que ele funcionava, né, depois a gente tem os conselhos tutelares, que tem uma função imensamente importante de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, sim, a gente teve avanços, né, o próprio número do trabalho infantil diminuiu ao longo dos anos, inclusive por uma atuação muito forte do FNPET e de muitos atores, porque o FNPET é uma das instâncias, mas a gente precisa dos auditores fiscais do trabalho, a gente precisa das procuradoras e dos procuradores do trabalho, a gente precisa dos professores, dos assistentes sociais, enfim, de toda uma rede articulada, precisa de geração de renda, que é exatamente o que a FAEDA está mencionando, a gente precisa ter, você não tem um renda dentro de casa, como é que eu, eu não vou ter um menino trabalhando, né, eu mesma já tive a experiência de estar numa sala de aula em que todos trabalhavam e nenhum conheceu o estatuto, isso que era, foi o mais triste, ninguém tinha conhecimento do estatuto da criança e do adolescente, então, eu penso que algo que é emergencial, e aí tem muitos desafios, um grande desafio em termos de país é o orçamento, a gente coloca que a criança e o adolescente é prioridade absoluta, certo? Na Constituição Federal. E a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação, uma normativa, um regramento jurídico, que foi, inspira outras legislações em várias partes do mundo, certo? Contudo, o ECA está muito longe de ser uma realidade em todas as regiões, em todos os estados, em todos os municípios, e mesmo dentro de um município, a gente vai ter diferenças, porque tem uma questão que antecede, que é a desigualdade social, a injustiça social na qual a gente vive, a gente vive num sistema capitalista onde quem tem mais dinheiro é aquele que força aquilo que ele quer, então, não dá para a gente perder essa perspectiva. E aí, é óbvio que vão ser os meninos e as meninas, o número geral, são meninos, pretos e pobres que estão no trabalho infantil. E aí, eu penso que algo emergencial é que, da mesma forma que a gente precisa ter educação antirracista, a gente precisa ter educação em direitos humanos, de modo transversal, né? Porque nenhuma de nós, eu tenho certeza que nenhuma de nós, na infância, na adolescência, ou no começo da nossa graduação, teve aula sobre os nossos direitos. a não ser quem tenha feito direito, né? Assim, ah, eu vou estudar direito, então eu vou estudar direito. Mas quem fez comunicação social não teve. Quem faz agronomia não tem. Quem faz física não tem. Quem faz engenharia não tem. Tem aquela coisa assim, ah, eu daquela turma dos direitos humanos, isso aí, tá escrito até no meu Twitter, eu sou daquela turma dos direitos humanos, que virou uma coisa jocosa, gente, né? Então, eu tenho de tudo. Sim, então, nessa perspectiva, a gente precisaria ter educação em direitos humanos desde a tenra idade, desde a pré-escola. A gente consegue, por exemplo, falar da convenção dos direitos da criança para crianças de seis anos. Dá para a gente conversar sobre isso. Como é que a gente cria esses espaços acolhedores para que as crianças possam saber dos seus próprios direitos? Os jovens, os adolescentes, consigam saber que existe o estatuto. e eu não vou colocar isso só nos rincões, no interior do Amapá, no interior do Amazonas, a gente vai poder ver isso numa escola de periferia de uma grande cidade. E nos últimos anos, falar de direitos humanos era algo assim, como... Bom, se o governo anterior dizia que a gente não precisava de ciência, o que vai falar de direitos humanos? Então, assim, a gente teve um retrocesso muito grande, para além da pandemia, eu queria complementar a minha fala anterior, a gente teve um retrocesso muito grande em relação em termos de investimentos, em termos de recursos humanos, em termos de retrocessos nas próprias legislações. A gente está agora retomando algumas questões. por exemplo, em termos de trabalho infantil, a gente tem agora a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que é uma instância que estava praticamente desaparecida, morna. Isso é algo bom, que a gente pode falar assim, nossa, que legal. E o ECA, lógico que o ECA precisa ser solo comum para a gente pensar em políticas públicas. Por quê? Porque se a gente tem a criança e o adolescente como prioridade, a gente precisa colocar essa prioridade dentro do orçamento, porque sem dinheiro não tenho como fazer política pública. Eu não tenho como fazer educação antirracista. Eu não tenho como colocar uma escola em tempo integral nos lugares mais vulneráveis para que a criança possa, por exemplo, ter três refeições e não tenha que trabalhar. Porque, né, é essa a questão. Eu tenho que trabalhar para poder comer. e aí como que a gente faz? E aí a gente tem um problema de orçamento. Nesse exato momento em nível nacional, a gente tem uma questão muito séria de orçamento. Existe uma boa vontade? Existe boa vontade? Boa intenção? Sim. A gente percebe a boa vontade e a boa intenção dos governos, né, ou do governo federal. Contudo, a gente precisa de ver isso na prática por meio de orçamento e colocando de fato a criança e o adolescente no centro. Porque o ano que vem, se a gente fizer uma nova live, a gente precisa ter novidade para dizer o que foi feito. Senão a gente vai ficar falando quantos anos que a gente precisa efetivar o ECA. Essa é a questão. Quantas lives serão necessárias? Quantos eventos serão necessários para que a gente fale nossa, precisamos efetivar o ECA. São 33 anos, gente. E o pior de tudo, né, Caterina? Ah, quantas tragédias a gente vai ver noticiadas? Porque só as que a gente falou aqui, né, e aí tragédia não é só com o desfecho do menino Miguel, que é com certeza uma das coisas mais simbólicas que a gente já viveu, né, a respeito da desigualdade, né, mas é uma tragédia também encontrar uma mulher que não encosta em alguém branco e começar a trabalhar com oito anos de idade privada de qualquer direito, né, e vai ser ressarcida como, né, o tempo não vai voltar, a gente não tem como devolver a gente para ela. Então, enfim, é ao custo de muitas tragédias também, né. Fai, gostaria de complementar, a gente já está caminhando para o final, porque você falou, Caterina, que a live que vocês fizeram durou duas horas, aqui no começo a gente ficava assim meio que cronometrando para tentar chegar nos 40, 45 para não tomar o tempo de vocês, né, mas assim, fatalmente ia ir para uma hora e a gente poderia falar muito mais a respeito, porque, de novo, a gente ao longo desse ano teve participações assim muito relevantes, muito pertinentes, porque antes de, né, termos o Ministério Público e o Fórum e a Vogue, a gente tem as pessoas que trabalham nesses lugares e é sobre isso, né, sobre quem abraça essa luta todos os dias e com muita força, assim, porque a gente às vezes tem uma sensação de estar enxugando gelo, né, muitas vezes, inclusive, então, Fajda, é esse olhar mesmo, Taterina, Fajda, por favor, complete aí, se você quiser que eu vejo você balançando a cabeça, fica muito à vontade e para você ficar bem, ó, e para vocês saberem, a próxima live são as perguntas de um milhão de dólares, a gente vai falar, assim, do desenho de soluções, eu confesso que, mesmo, exatamente, mesmo assim, ao longo desse ano, a gente mapeia muitas coisas, né, que estavam ali em pontos cegos do nosso conhecimento ou do nosso dia a dia mesmo que a gente não parou para se atentar, mas, e tem caminhos alguns, mas é, é uma perspectiva bem difícil, né, agora, Fajda, é com você. Eu, eu ri porque, assim, eu estava assim, e olha que eu falo que o que eu não digo, o outro mostra, né, ela estava falando, estava concordando com tudo, mas, como uma mulher que advoga, estuda e escreve também sob gênero, a gente não pode se furtar de lembrar que esse problema todo tem mais ou menos uma faceta, a violação de corpos de meninas e meninos. A gente precisa lembrar que esse trabalho infantil vem, muitas vezes, revestido de estupro de vulnerável. A gente precisa lembrar que o número de pais e mães que vendem suas filhas, de filhas que fogem para ser empregada doméstica, o termo é péssimo, mas acabam sendo abusadas a vida toda, também está imenso. imenso. Então, nós temos, sim, o racismo, nós temos a infância roubada, mas essa infância também está sendo roubada sobre a ótica da violação do corpo de uma menina, que também tem sido como moeda de troca, usado como moeda de troca. Para se alimentar, às vezes, enfim, mas outras vezes, muitas mães, muitos pais, muitas casas são ludibriados sobre a promessa de que vão criar essa menina, de que vão ajudar essa menina. oportunidade. Exatamente, exatamente, quando na realidade o resgate é para explorar o corpo dessa criança. Então, a infância está sendo roubada de um lado, de outro, de frente, ao avesso. E a gente precisa também ter um olhar atento do quão grave está a violação dos corpos das nossas meninas. Eu queria fazer um comentário a partir do que a Farda disse, eu sei que a gente está encaminhando para o final, mas eu acho que é sempre bom lembrar. Fica tranquila, Cate, eu ia comentar que a gente teve uma live, acho que foi no mês passado, com a Luciana Temer, justamente, sobre esse assunto, enfim, mas fica muita vontade, gente, eu preocupo com o tempo de vocês também, eu estou aqui disponível, o pessoal está assistindo. É algo que quando a gente vai falando sobre, e aí na questão do trabalho infantil doméstico, das crianças, as meninas, porque são meninas, a grande maioria são meninas, são meninas negras e de 15 a 17 anos. E aí, algo que a gente escuta e que é algo que eu fico realmente muito incomodada, e eu tenho falado isso, sempre que eu tenho oportunidade, é assim, ah não, porque ela foi trabalhar em casa de família, eu quero arrancar meus cabelos quando a pessoa fala assim, eu quero, ela vai trabalhar em casa de família, porque de que família a gente está falando nessa hora? Porque a menina também tem a sua família, ela é de uma família, eu tenho uma família, a farda tem uma família, a Lia tem uma família, todo mundo tem uma família. E aí, você percebe plenamente que assim, alguns tem como se aquela pessoa fosse destituída de ambiente, então, destituída de origem, destituída, de direito, e assim, é uma dupla violação, porque aí você tem uma violação de linguagem, você tem uma, a partir do modo como a gente se expressa, a gente vai criando certos contextos, certos imaginários sociais que vão sendo reproduzidos ad náusem, e aí, e aí a gente vai reproduzindo racismos e vai reproduzindo comportamentos que vem de séculos e séculos e séculos, porque tem as práticas coloniais, as práticas escravocatas e as práticas machistas, inclusive, em tudo isso, né? Exatamente, porque assim, inclusive, vamos lembrar aqui, gente, quando criou o primeiro código criminal, a pena para um estupro era botar uma aliança no meu dedo, ou seja, quem recebia a pena era a mulher de ter que viver com algo que violou, que invadiu o corpo dela pelo resto da vida, então a gente também precisa ter esse recorte, a gente vive em um país extremamente misógino, né? Que desde de sempre ele foi fundado moldado para oprimir os nossos corpos. A mulher nunca foi vista aqui como um ser individual, um indivíduo, mas como uma coisa, um objeto para uso e desejo do homem. Então a gente tem que incluir também. E o papel reprodutor, né? Então assim, você tem um papel reprodutor para a manutenção dessa sociedade que você tem que gerar outros homens preferencialmente, né? E a única coisa que eu acrescento é que infelizmente não é só um país, a gente tem um mundo, né? Que foi moldado dessa forma e que viveu muito recentemente, ainda vivenciamos uma onda de retrocesso de direitos, porque isso não é uma questão de um lado ou de outro, é retrocesso de direitos o que a gente tem acompanhado, né? Então, enfim, e aqui, claro, né? A gente teve algumas situações muito, né? O Brasil, exato, é um país colônia, enfim, que ainda reproduz muitas práticas que não deveriam mais ser aceitáveis em 2023. Querida, a gente... Só a última frase e, assim, exatamente, a gente também não pode colocar venda nos olhos para lembrar que nos últimos quatro anos houve um desmonte da política pública no que diz respeito a mulheres, a pessoas negras, a pessoas com deficiência e a crianças. Então, ou seja, agora a gente tem um recomeço para começar tudo outra vez, né? o que torna as coisas mais difíceis. Mas a gente é guerreira, né? E não desiste. Não quero virar a cena. Não quero. Mas o Brasil me obriga a querer virar a cena. O Brasil nos obriga, exatamente. Não é isso? Não é isso? O Brasil nos obriga. Exato. O Brasil nos obriga. Muito, muito, muito obrigada. Assim, eu já sabia que ia ser uma ótima conversa. Inclusive, eu convido quem está nos assistindo que tenha filhos, principalmente adolescentes. Faida é uma pessoa necessária, a influencer que eles precisavam seguir. Ela tem um jeito, você, né? Encontrou, Faida, um jeito de comunicar no TikTok, gente. Eu desisti, entendo que não é para mim mesmo. Estou lá, assisto a Faida lá, mas assim, eu não sei como usar. Mas eu reconheço que é uma ferramenta importante para a gente se comunicar com certos públicos e Faida faz isso muito bem e para falar do direito, né? E não só do que a gente está tratando aqui, né? Faida, você traz ali várias explicações de situações que a gente fica aborrecido e diz, ah, não, mas, poxa, por que que é isso? Porque é a lei, né? Nem sempre a lei é a lei que a gente gostaria, mas é uma lei, né? Eu falo isso sempre da Maria da Penha, né? Assim, não é a lei perfeita, mas nós temos uma legislação e isso já é bastante coisa, cabe a nós tentar, né? Que isso evolua, fazer o resto e isso vale para tudo que a gente está conversando aqui. Então, além de agradecer vocês, eu queria agradecer muito quem está nos assistindo, agradecer a doutora Ana Maria, a doutora Ana Elisa, que estão nos assistindo também, que nos orientaram muito ao longo desse ano. Essa, como eu disse, é a penúltima live. A gente deve ter mais uma, acho que na semana que vem ou na outra, quando a gente também lança uma cartilha explicativa com todos esses conteúdos que a gente foi vendo e foi aprendendo. e no começo isso era uma campanha que nos deixava bastante receosos da responsabilidade, as pessoas perguntaram muito por que na Vogue, por que na Condenaste e por que aí sim a gente precisa furar as bolhas, porque isso não é um problema dos lugares onde isso tem que ser falado, isso é um problema de todo mundo, a gente está falando do futuro da sociedade, a gente está falando de coisas que a gente não deseja para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos, então, enfim, é muito óbvio, deveria ser, infelizmente não é. Então, assim, agradeço a quem assistiu e vai repercutir esse material e vai aí continuar acompanhando o Fai, da Caterina e o nosso trabalho que a campanha se encerra muito provavelmente esse mês, mas a batalha a gente já viu que não, que ela vai persistir por bastante tempo e a única maneira da gente conseguir é junto, né, fazendo nossa parte, conhecendo canais de denúncia, entendendo do que os temas, enfim, as conversas desagradáveis a gente tem que evitar, mas elas são necessárias justamente para a gente chegar numa perspectiva melhor. Então, muito, muito obrigada, queridas, um grande beijo, Fai, eu te espero em São Paulo novamente para estiver com o tempo, Caterina também venha nos visitar, vamos para falar de coisas boas também e acompanhem, a live vai ficar salva, a gente faz matérias depois, a gente teve artigo no jornal O Globo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, então para quem quiser informar tem aí uma vastidão de material, gente, é só ler e arregaçar as mangas. Eu agradeço, amém, obrigada. doutora, quando eu for a Brasília também, quero vê-la, tá? Vai ser um... Venha, 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 será um prazer receber aqui no fórum, será um prazer mesmo, venha, será um prazer, vou te dar um abraço e a gente vai tomar um café. Beleza, honra minha, Lia, Lia, Lia Gatona, honra minha, muito grande, vamos juntas, juntos e juntes, todos, para combater qualquer tipo de violação a direitos humanos e que ninguém fica pelo caminho, né, gente? Obrigada demais. Boa noite. Tchau.